Hoje é Dia do Seu Direito aqui no Falando Nisso e todo mundo já sabe, o Brasil inteiro já sabe, em 120 dias entram em vigor as novas regras, entram em vigor as novas regras trabalhistas. Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas, saber como é que fica o dia a dia, a vida e o bolso do trabalhador é o juiz federal do trabalho, o doutor Marcelo Garcia. A demissão, a questão do plano de demissão voluntária, como é que ficam as grávidas, as férias, enfim, tudo isso está dentro dessa nova regra e a gente vai tentar entender um pouquinho como é que fica o dia a dia do trabalhador, Luquinha. Pois é, agora a gente continua com participação ao vivo pelo Face, nosso querido amigo de Pindamonhangaba, Emerson Cardoso, e ele tem uma dúvida super interessante, viu, Emerson, sobre as mudanças na carga horária do trabalhador, é isso mesmo? Boa tarde, amigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, diz aí. Boa tarde, Solange, Lucas, Marcelo. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo, para o nosso juiz aí. Sim. É, por que que nessa reforma trabalhista não se discutiu a redução da jornada de trabalho semanal, que desde os anos 90, né, tem se discutido para reduzir de 44 horas semanais para 40 horas semanais, diminuindo em 4 horas, né, possibilitando assim o aumento de uma contratação de mão de obra, né, porque a gente tem outros países aí, como a França, os Estados Unidos, que a carga horária semanal é menor, né, é essa a minha dúvida. Ele até mandou para a gente essa tabelinha para a gente entender como que é, né? Muito legal. Emerson, sua pergunta é muito boa. Eu só posso te responder com a visão que eu tenho dessa lei. Essa lei, ela não veio para ampliar direitos de trabalhador. Ela não teve essa busca, ela não teve essa intenção. Ela teve claramente a intenção de restringir direitos, né, então é por isso que há muito tempo a gente discute isso, ou seja, muitos países, eles reduzem a jornada, né, para que o trabalhador tenha mais tempo de convívio com seus familiares, com seus amigos, tenha uma vida mais saudável e assim aumenta também a possibilidade de novos postos de trabalho e recolocação. Mas não foi esse o viés que veio do legislador a partir da edição dessa lei. Ela, em muitos pontos, por exemplo, ela amplia até, né, no caso do turno 12 por 36, que nós discutimos, por exemplo, até agora, na justiça e na doutrina também, a possibilidade de ser feita de forma restrita a admissibilidade desse turno, agora admite até que ele seja fixado em acordo individual entre empregado e empregador, onde a gente sabe claramente que o trabalhador tem uma possibilidade muito grande de negar, né, essas ofertas. Então, infelizmente, acho que a discussão, ela foi limitada para a edição dessa lei, a gente precisaria de reformas trabalhistas, sim, mas com uma discussão mais longa, visto que envolve a vida de quase todos nós, né, quase todos trabalham, quase todos nós somos trabalhadores, então ela afeta a vida de muita gente e, na verdade, ela foi pouco discutida e ela foi aprovada com uma rapidez recorde, né. Então, o que eu posso te dizer é isso, Emerson, que infelizmente nós perdemos a oportunidade de discutir de forma melhor a questão da jornada de trabalho no Brasil. Perfeito, obrigado, Emerson, pela participação aqui. Seria uma oportunidade para melhorar o Brasil, né. Com certeza. É, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, na hora de votar, quem aprovou tudo isso daí, foi em quem a gente colocou lá no governo, né. Então, é repensar na hora de escolher, né, Solange, para conseguir realmente sair dessas emboscadas. É, e eu respondo a sua pergunta, viu, Emerson, será que existe realmente a vontade dos nossos políticos em melhorar o país? Acaba aí com muita mamata quando a gente melhora, porque o povo fica muito mais esperto. A gente tem que pensar nisso. Bom, nós vamos até Jacareí, Luquinha, atender uma querida que também tem dúvidas sobre essa reforma trabalhista. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda, qual é o seu nome? É Aparecida. Fica à vontade, Aparecida. Olha, a minha dúvida é assim, eu trabalhei muito tempo numa firma e a firma era de embora, só que eu nunca recebi nada. E, como teve essa continuativa, eu fui ver se eu tinha alguma coisa. Cheguei lá, não tinha nada, mas o meu nome consta como funcionário ainda da firma. Aí a moça mandou eu procurar advogado para me ver, mas só que eu não fui, será que eu consigo alguma coisa ainda? Mesmo não tendo nada, mas o meu nome consta como funcionário da Giovana Beira ainda e não tem nada lá, não necessitaram nada. Linda, só... Por favor, eu não sei se você falou ou se foi erro meu. Quando que você saiu dessa empresa? Olha, já faz tempo, já faz... A minha filha tem 12 anos, mas 15 anos já. Ixi, perdeu. Infelizmente, nós temos a prescrição trabalhista. Para você buscar um direito, você tem dois anos da extinção do contrato para entrar com a ação. Então, quando você começou a falar do seu caso, eu pensei... Em algumas situações, a gente tem que ver qual foi o problema. Se foi o patrão, o empregador, que não recolheu corretamente o fundo de garantia na época própria, ou se foi algum problema na Caixa Econômica Federal quanto à localização da sua conta do fundo de garantia. Mas, agora, o que você tem que buscar é administrativamente, é ir novamente na Caixa, ir no seu ex-empregador e ver o que houve, porque judicialmente você não tem mais a possibilidade de entrar com essa ação. É, quando qualquer tipo de ação não deixa passar muito tempo, não, porque prescreve. Tudo no país prescreve, menos a corrupção. E atenção, você que precisa, de repente, investir no seu futuro com uma faculdade, um curso superior, as inscrições para o Fundo de Finançamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano, já estão abertas. O preso termina nesta sexta-feira, dia 28. Os interessados devem se inscrever pelo programa e pelo site do programa, que é FIES Selecão, porque não tem o sigilo e nenhum acento, né? Fiesselecão.mec.gov.br. Não perca esse prazo para você conseguir, de repente, investir nesse sonho seu, que é da faculdade, né? Bom, segunda-feira termina o prazo para resgatar o FGTS e a gente tem mais informações no próximo bloco, não sai daí. Mas, agora, aquele momento muito bom de receber carinho pelo WhatsApp. Ligadinha no programa, assistindo, muito interessante. Beijo a todos vocês, beijo do Kim Solange e tenha uma boa tarde.